Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos aqui da parte de metrologia Novamente fazendo análise no que diz respeito à tolerância de ajuste A gente no último vídeo falou aqui sobre a tolerância 22F7 E agora a gente vai estar falando sobre a tolerância 22H8 No próximo vídeo a gente vai estar verificando a questão da montagem entre as duas Bom, então vamos verificar aqui os afastamentos do 22H8 No caso aqui o H com letra maiúscula, ou seja, representando aí uma peça do tipo fêmea E ele traz justamente aqui como afastamentos mais 23 e 0 O que significa, no que diz respeito à condição do afastamento máximo Ou seja, a tolerância máxima dessa fabricação Seria justamente 22 mais 0,023, ou seja, 23 milésimos de milímetro Então esse 23 aqui, ele está representando milésimos de milímetro Então 22 mais 0,023 vai dar igual a 22,023 milímetro Ou seja, é o maior valor que essa peça pode ter ali enquanto sua fabricação Se você estiver analisando a nível de controle de qualidade, esse é o maior valor possível O maior valor tolerável E o valor mínimo seria justamente 22 menos 0, mais 0 Enfim, a gente coloca o 0 aqui mais didaticamente, mas não precisa Então 22 menos 0 vai dar igual a 22 milímetros Ou seja, é o menor valor possível Então essa peça teria justamente aqui indicações entre o valor máximo e o valor mínimo Ou seja, qualquer variação entre um e outro vai estar dentro da tolerância Ou seja, esse diâmetro aqui, ele pode estar variando justamente de 22 a 22,023 Ou seja, é a possibilidade de variação desse diâmetro O qual no último vídeo a gente viu a possibilidade de variação desse outro diâmetro Que no caso é do eixo No próximo vídeo a gente vai estar vendo justamente a ação aí da montagem Quais são as características de análise e tolerância aí da montagem Tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos Valeu! Valeu!